Eu vou na fé, com humildade eu vou conseguir Os humilhados serão exaltados Eu tô na luta e não vou desistir Eu vou na fé, com humildade eu vou conseguir Os humilhados serão exaltados Eu tô na luta e não vou desistir Quero ser a mudança da melhora pra quebrada Ajuda os moradores, levanta minha casa Tira as crianças da rua pra voltar pra casa Ser rico de saúde, pois sem não sou nada Atira a primeira pedra quem nunca sonhou Em chegar em um lugar que nunca alguém chegou Dá de tudo pra família, teu carro do ano Acompanhando uma mina que fecha fechando Acredito que minha hora vai chegar Eu vou fazer a quebrada cantar Eu vou na fé, com humildade eu vou conseguir Os humilhados serão exaltados Eu tô na luta e não vou desistir Eu vou na fé, com humildade eu vou conseguir Os humilhados serão exaltados Eu tô na luta e não vou desistir Quero ser a mudança da melhora pra quebrada Ajuda os moradores, levanta minha casa Tira as crianças da rua pra voltar pra casa Ser rico de saúde, pois sem não sou nada Atira a primeira pedra quem nunca sonhou Em chegar em um lugar que nunca alguém chegou Dá de tudo pra família, teu carro do ano Acompanhando uma mina que fecha fechando Acredito que minha hora vai chegar Vou fazer a quebrada cantar Vou na fé, com humildade eu vou conseguir Os humilhados serão exaltados Eu tô na luta e não vou desistir Eu tô na luta e não vou desistir Eu vou na fé, com humildade eu vou conseguir Os humilhados serão exaltados Eu tô na luta e não vou desistir Eu vou na fé, com humildade eu vou conseguir Os humilhados serão exaltados Eu tô na luta e não vou desistir Eu tô na luta e não vou desistir Eu tô na luta e não vou desistir Obrigado.